Está começando o terceiro episódio do TurboDrops, se liga! Fala galera, tudo bem? Eu sou o Danilo e para quem está chegando agora, o TurboDrops funciona com a sua ajuda. Hoje a gente vai responder a pergunta que o nosso amigo Matheus Ribeiro fez em um dos nossos grupos do WhatsApp. Mas antes da resposta, já deixa o seu like, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo que a gente lança aqui no nosso canal. Agora vamos para a pergunta? Vamos! Então tá, Matheus... O Matheus quer saber qual é o parque de diversões que tem o maior número de atrações ou brinquedos. O parque que tem o maior número de atrações é o Cedar Point em Sandusk, Ohio. O parque foi inaugurado em 1870 e conta hoje com 72 atrações, entre atrações mecânicas e montanhas russas. Se for juntar o parque aquático, o número sobe para 89 atrações. Dessas 72 atrações, 30 são voltadas para o público infantil e elas são dispostas em 3 áreas distintas. Duas delas são dedicadas à turma do Snoopy. O parque tem muito brinquedo giratório, tipo o Motherhorn, eles tem um povo também bem antigo, eles tem barco, chapéu mexicano e uma espécie de rio bravo. Das atrações radicais vai estar o Max Air, que é um pêndulo de 43 metros de altura, tem o Windseeker com 92 metros de altura, esse modelo da Mundial ele tem um braço maior e algumas travas maiores, ao invés daquelas correntinhas que alguns modelos têm. Eles têm um complexo chamado Power Tower com 4 torres, sendo duas de Turbo Drop, que é aquela que te puxa para baixo, igual do que a gente tinha aqui no Play Center, e duas Space Shots, que é aquela que te joga para cima. E um dos queridinhos do parque, que é o Sky Rock, que é um pêndulo duplo de 31 metros de altura. O Cedar Point é conhecido como a capital mundial da montanha russa, embora eles tenham 17 montanhas russas atualmente, duas a menos que o Six Flags Magic Mountain, que tem 19. Boa parte desse título vem dos recordes que foram sendo quebrados com as inaugurações de algumas montanhas russas desde 1989, sendo as mais altas, mais rápidas e com elementos inéditos. Em 2000, Cedar Point montou a primeira gigacolcer do mundo, Millennium Force, com seus 94 metros de altura e velocidade que chegava a 149 km por hora. Em 2003, quebrou novamente recordes de altura e velocidade com a Top Hill Dragster. Vale mencionar também a Gatekeeper, uma wing coaster que é aquela quando você voa do lado dos trilhos e ela fica bem na entrada do parque. Quando a Steel Vengeance se inaugurou em 2018, o Cedar Point continuou quebrando alguns recordes. São esses. Montanha russa híbrida mais alta do mundo, Montanha russa híbrida mais rápida do mundo, Montanha russa híbrida com a queda mais íngreme do mundo, Montanha russa híbrida com a queda mais longa do mundo, Montanha russa híbrida com a maior número de carros do mundo, e a primeira russa rápida do mundo. Agora falando sério, em 2018, quando a Steel Vengeance se inaugurou, o Cedar Point continuou quebrando recordes com os incríveis números da primeira russa híbrida do mundo. Sendo a mais alta, mais rápida, mais longa, com mais inversões, mais íngreme, e o maior airtime. E é isso. Esses são só alguns números que a gente considerou para responder a pergunta do Matheus, e nós esperamos que você tenha gostado de saber qual é o parque de diversões no mundo que tem mais atrações. E você já sabe, a brincadeira aqui no Turbo Drops funciona com a sua ajuda. Tem alguma dúvida ou quer saber alguma curiosidade? Comente aqui nesse vídeo, ou mande sua pergunta para a gente nas nossas redes sociais. Nós vamos ficando por aqui, até a próxima.